Aplausos Oh, no! Ayan! Uy! Sama mo po! Sa gilid sila! Shhh! Hello! Tawin tayo! Malikin! Psst! Tamit tayo! Dito tayo! Yes! Hello! Yes! Yes! Ema patah! Tante mo! Good! Wow! Good! Wow! Yeah! Oh! Let's see! Hello! Hello! Hi! H здорово! He's getting back! Oh! Hi! 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 Oh! Hi! Wow. Smile. Smile. Dito, dito, dito. Para mateta. Wow. Wow. Alamos. Wow. Ayan. Dami. Dami, dami. Wow. Para nagtagred na iba. P AUDIO alis. Elef компании, dami, dami, dami. améric character you can see here. Mototong. Dami, dummy. Yes. é é muito bonito é muito bonito não se vê não se vê não se vê é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.